Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Quer dizer, o Camargo, ela tem feito uma palestra, né? Esses dias pra trás ela foi fazer uma palestra lá mesmo na cidade lá, em Orlando, né? Ela fala da vida dela, né? Quando ela era casada, com o Zezé, né? Quando tudo começou. Então ela fala, gente, como que ela chegou até hoje, né? Como que ela passou por tudo isso, né? E chegou até aqui, né? Tá bem curada da depressão, né? Tá estável, né? Tá bem. E ela fala isso, gente, incentivando as pessoas que passam pela mesma coisa, né? Porque quem passa por isso são milhões e milhões de gente, né? Que passa por isso aí, que a Zezé Lupaçor, né? Só que aí, gente, aqui no Brasil, Como vocês todas sabem, É que a família, né? Do Zezé gosta de ficar entrando, encoretando no meio da Zilu. Eu acho que eles ficam até só esperando, né? O que que ela vai fazer, o que que ela vai falar Pra poder atacar ela, porque não tem base, né? Então a família do Zezé, a irmã do Zezé, Todo mundo fica falando, né? Que Zilu não esquece, Zilu tem que desprender essa família que é amargo, É uma coisa que não precisa falar mais, Que todo mundo já sabe, De que lá elas estão querendo, sabe o quê? Tampar, né? O passado. Só que o passado, igual a Zilu viveu com o Zezé, O passado pertence a Zilu e o Zezé, Não pertence a irmã dele, Não pertence a amante, Não pertence mais a ninguém, gente. O passado, o que a Zilu passou, Ela deve contar sim, Ela deve contar, ela deve compartilhar, Ela deve falar sim, Até mesmo pra ajudar outras mulheres. Porque sempre eu falo aqui pra vocês, Nós temos que ajudar as mulheres, né? Então nós ajudamos as mulheres nessas partes aí, Igual a Zilu fala do passado dela, né? A gente passa as coisas e fala pra pessoa que deu certo, Como que foi, né? Só que a família que é amarga, gente, aqui no Brasil, Eles falam assim que isso aí já não tem mais sentido falar nisso. Não tem mais sentido por quê? Porque eles não querem. Toda vez que eles veem, né? Tudo que o Zezé fez com a Zilu, Eles não querem que ninguém saiba. Eles querem abafar o caso, né? Porque quando sai um boato, né? Ou até mesmo acontecido na família Camargo, Quando faz toda aquela distribuída, Eles calam a pessoa. Eles calam a pessoa. A pessoa cala porque quer, né? Porque falar de gente que gosta de fazer vídeo, É, a pessoa pode falar, né? Só que no Brasil é tão fácil, né? Rico processar pobre. Eu vou falar uma coisa pra vocês. É falta do que fazer, viu? É falta do que fazer. Tanta coisa pra fazer nesse mundo aqui. Nessas autoridades, nesses tudo aqui. O povo fica processando pobre. Processando pobre e quer tampar a sujeira, né? Olha o que a Zilu já falou. Ela tá fazendo tudo isso pra mostrar, Porque ela também faz parte. Uma coisa que faz parte da vida dela é o que ela passou. Então, ela pode falar, ela pode falar, Ela pode trazer isso à tampa, Que as outras mulheres também façam, né? Se ela passou por tudo isso, As outras mulheres também podem sair dessa. Então, eles ficam, né? E é isso, eles cornetam a Zilu de tudo quanto é jeito que vocês pensarem, viu, gente? Eles é assim, eles acham que eles têm que abafar o caso. Só que um caso onde a Zilu fez parte, né? Uma vida onde a Zilu fez parte de tudo, Isso aí não pode ser abafado, né? A Zilu pode usar essas histórias, A Zilu pode usar tudo que ela quiser, A hora que ela quiser e quando bem ela entender, Pra poder ajudar outras mulheres. Então, não adianta a família Camargo Querer tampar uma coisa Que todo mundo já sabe, Até os cachorros sabem, Todo mundo já sabe, né? Que é o que mais sabe, né? Porque, inclusive, gente, Tem gente aí do meio dos artistas, Gente muito enderada, sabe? Gente muito famosa. E está assim agora, viu? Quando sai uma coisinha da família Camargo, Nossa, de novo! Ah, não! Nossa, de novo! Deus me livre! O que é isso? De novo! Vamos ver qual é o capítulo dessa novela aí, Vamos ver o que é... Então, gente, Essa família tão barraqueira, Tão destruideira, Tão feia, Que todo mundo, quando vê, né? E por isso que eu falo, Todo mundo já sabe Pra que é que é abafar, né? É, não tem como abafar, né? É, não tem como abafar, né? Eu, eu, eu... Cori e que é o capítulo dessa novela, Lí?